. 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 que vinha aqui Ué, mulher hoje tem uma carinha em cima dele Mandeio, chama Mandeio aí Vem cá Mandeio Ai, tu vai elevar pra onde? Você tá gostando? Dá um cara no cheiro. Ti, 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 ti. Ali é! Será que vão pegando ele abrindo a boca? Vou botar um pauzinho ali ali. Ainda tem a foto do outro. Eu não paquei. Vem, Amadeu. Vai cá, Amadeu. Vai pra cá, Amadeu. Vai pra cá, vai pra cá. Amadeu, como foi que surgiu esse jacaré aqui? Quem foi que viu pela primeira vez aqui? Rapaz, quem viu foi o Antônio Salles, que mora ali. Viu um pequeno, mas ninguém não confiou nele, né? Aí depois... Ninguém acreditou que nessa região podia ter um jacaré? Não. Aí os meninos foram pra lá, essa noite, aí pegaram um grande aí. De nove horas, foi lá pro posto fiscal e ninguém não atendeu eles. Aí foi voltar... Sim, quer dizer que a polícia lá do posto fiscal não saiu pra governador foi comunicada e não... Não, não, não. Quer que eu chamar? Quer que eu chamar? Foi? Foi? Olha, ele se acordar não. Chamaram e eles estavam dormindo... Eles estavam lá dormindo... Certo. Aí confiando, hoje eu fui olhar, tirar certeza. Certo. Aí cheguei lá... Amadeu, você acredita que tem quantos animais desses aí? Pequenos? Rapaz, esse daqui mesmo, pequeno, eu vi oito. Eu contei. Contou oito? Oito de manhãzinho. Isso ontem? Não, hoje de manhã. Você viu hoje de manhã? Que horas? Eu vim aqui, eram umas oito horas. Oito horas da manhã? Sim. Aí eu vim aqui, peguei a tarrafa e fui lá. Você viu eles fora da água? O grande, você viu? Chegou a ver os grandes? Não, o grande eu não vi não. No caso vai ter um casal de grandes, né? É. Pra reproduzir, né? Eu acho que tem a mãe deles. É. O grande você não chegou a ver não? Não. Chegou a ver não. Certo. Vamos alertar aí as autoridades aí pra eles virem aqui e fazer o resgate desses animais que é um risco até pra criação, pra ovelha, pra tudo. Faz 15 dias que vai ver eles, irmão. 15 dias. Eu dizia pra mim, não, não tem não. Amadeu, galera. Tem, tem não. Tem, irmão. Eu falei, eu não vou ver os bichos, irmão. Tem dia de noite aí vai nomear os bichinhos. Chega a cabeça. Se a gente for lá no Rio agora, a gente consegue focar alguma, não? Foca eles. Foca, né? É lá em Pelado, no caso? Não, aqui não. Não tem. A paisinha tem. Mas melhor em Pelado pra ver, não? Todo canto tem, irmão. Todo canto tem. Estão espalhando no meio da mãe. Então, no caso, Amadeu, vai ser uma família de jacaré que apareceu. Que apareceu. E ninguém sabe de onde veio, de onde surgiu a origem desse animal aqui, né? Exatamente, é. Mas os moradores aqui sentem falta de animal quando estão na vagem do Rio, né? Mas por enquanto, não. Por enquanto, não. Porque a cadeia alimentícia aí é grande, Amadeu? No rio. Quando tiver peixe pra eles comerem, eles não atacam. É, né? Agora, depois, se acabar o peixe, aí ataca animal, é rão. Fica aí o registro aí do bloco passando na hora aí. É. Esse animal aqui que é raro nessa nossa região. E tá aqui a prova que existe. E agora vamos aqui aguardar as autoridades policiais aí, o Ibama ou a Polícia Ambiental, pra tomar as providências com relação à captura desses animais. O que eu acho que é animais tem que ter que ativê, não. Tem que ter o bloco passando na hora. Exclusivo para o bloco passando na hora. Tem que ativê-lo. Deu de onda, pai. Deu de açota, não tem açota de onda. Tá aqui. Açota aqui. Seu do grande? Do grande. Pode cortar aqui. Desculpa. Você tá no fogo cruzado, hein, Dani? É um menino de papai, é? Vai pra lá, ó. Tá no fogo cruzado, tá mesmo no meio dele.